Poderoso és na batalha Pai, General de Guerra, o Senhor vence todas as batalhas, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o Pai do teu povo, o Senhor é o Pai da tua igreja e hoje nós entramos na tua presença Senhor e nós te adoramos, entramos na tua presença não, já estamos nela todos os dias mas louvamos o Senhor na beleza da tua santidade, tu que és santo, tu que és poderoso, tu que és tremendo nós louvamos por tudo que tu tens feito na nossa vida, seja louvado, seja exaltado, seja glorificado Pai obrigado por todos os bens que o Senhor nos tem feito, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo